Não é não Não é não Não é não Não é não Respeita as mina Respeita as mina, é certo Respeita as mina Respeita as mina Não é não Respeita as mina Muitas de nós morrem todos os dias E a dor que dói nelas dói aqui também Porque nossa luta não para Não somos feministas, só quando convém Estamos cada vez mais unidas Muito cuidado Nem vem colocar culpa na vítima Isso é bizarro